E assim, depois desse período, veio outros clientes e esses clientes que ficaram, eles fizeram indicações. Quando eu criei consistência, quando eu gerei confiança, credibilidade, essas pessoas tiveram as suas melhoras e as melhoras, eles mostraram para os outros a sua melhora, as pessoas viram a melhor, chegaram e perguntaram, Flávio, você melhorou por quê? O que você está fazendo? Estou fazendo terapia com a Cláudia, reflexologia, assim, assim. Ah, eu quero fazer. Então, muitos clientes vieram de indicações. De um cliente que fazia tratamento comigo, me indicou um que já colocou a familiar, que já colocou outro. Tudo bom, prof? Bom dia, você apresenta? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom dia. Você apresenta para o pessoal que me concedeu, você fala. Saudades. Eu sou a Cláudia, aqui de Curitiba, Paraná. Já aluna do professor desde janeiro. Estamos aí. Estamos aí, legal. E aí, o que você traz de bom hoje, Cláudia? Alguma pergunta? Uma dúvida? Alguma coisa excepcional, legal que aconteceu? É, uma coisa muito boa que eu quero compartilhar, que já estou fazendo atendimentos em outra cidade. Já tenho uma clientela em outra cidade, já. Na região do litoral, aqui do Paraná. Que bacana. Mas conta para a gente... E coincidente... Oi? Pode contar, pode falar. Coincidentemente, a hora que eu entrei, a colega estava falando sobre a situação dela do diabetes e do luto. E coincidentemente, as duas clientes que eu tenho lá no litoral que eu estou atendendo, eu vim de lá ontem, atendi elas ontem. E ela, semelhantemente, uma delas tem a mesma situação dessa irmã da aluna, né? E a minha, assim, pergunta é... Diferente dela, ela estava fazendo, assim, várias vezes. Eu só estou conseguindo atender elas uma vez a cada 15 dias. Pergunto. É saudável? É benéfico? Ajuda? Ou eu preciso fazer uma vez por semana? O ideal é uma vez por semana. Mas eu entendo que, se a gente não pode ter o ideal, uma vez a cada 15 dias, se é aquilo que você pode fazer, seja uma vez a cada 15 dias. Melhor uma vez a cada 15 dias do que ficar sem. Sim. Então, eu... Só que... É aquilo, né? O ideal é uma vez por semana. Até para a conversa, ficar com uma conversa aquecida com o cliente. Não entrar em alguns detalhezinhos da terapia. Entrar num esquecimento. Embora a gente faça a vista terapêutica, faz todas as anotações. Mas eu entendo que uma vez por semana é um tempo ideal. Um tempo bem bacana, né? Mas se não pode uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu não dispenso de fazer. Se é isso que se pode ser feito. Sim. É, foi o que eu fiz o segundo atendimento, né? Eu atendi uma cliente já há 15 dias atrás e ontem atendi ela novamente. Então, assim, ela estava bem satisfeita, bem feliz, assim. Ela deu bons relatos, que teve boas melhoras, né? E daí ela me recomendou a irmã dela. Aí ontem eu atendi a irmã dela. Então, a primeira vez que eu conheci elas, eu atendi ela e a filha. Daí quando eu fui lá ontem, já atendi a irmã e a outra filha. Nossa, eu atendi quatro pessoas diferentes. É o tal do home care, né? Sim, é o que eu amo fazer, né? É estar na casa, é ver as pessoas. E ali um fala para o outro, que fala para o outro e vira vestígio de póngora. Não tem jeito, todo mundo fica querendo, né? Todo mundo fica querendo. Que legal, que fantástico. Eu vou dar uma dica especial para você. Até uma das filhas, até uma das filhas tem uma filha de 10 anos. E eu estava fazendo a terapia na mãe. E ela, de 10 anos, entrou no quarto e ficou olhando, assim, com aquela carinha, assim, né? Eu também quero, né? Aí quando eu terminei, ela olhou, mamãe, será que essa massagem pode ajudar minhas pernas? É que eu não consigo esticar a perna direito, eu tenho muita dor na perna, né? Será que vai me ajudar? Ela olhou para mim e ela, ajuda, Cláudia? Eu falei, ajuda, com certeza. Hoje eu não posso te atender. Mas ela falou assim, não, já vamos deixar agendado. Na próxima vez que você vier, você já vai atender a minha filha também. Que fantástico. Fantástico. Show de bola. É resultado, né, pessoal? Pessoal, é gostoso por um lado, mas é triste por um outro, né? Você não pôde atender lá naquele dia, acho que você tinha muitos compromissos, sua agenda já estava comprometida. Para você ter ideia, eu entrei 5 horas da tarde na casa do cliente. Eu fui sair da casa do cliente, era 10 horas da noite. Uau. Porque o que acontece? A gente chega, aí tinha toda a família lá, né? Tinha vários irmãos, sobrinhos, netos. E aí todo mundo quer saber. E daí quando eu coloco um cliente novo para me atender, eu gosto de conversar com ele, né? E geralmente, assim, é algo mágico que acontece sempre comigo. Eu sentei com a pessoa, ela olha para mim e ela já começa a destrinchar a vida dela todinha para mim ali. Então, assim, sem eu perguntar, ela começa a falar. Ela tem necessidade em falar. E eu tenho que ouvir, né? Porque assim ali, como o professor sempre ensinou, não precisa nem fazer o pá de cá, pá de lá. É a pessoa mesma já arrepiou, né? Meu Deus. A pessoa mesmo começa a falar tudo. Eu nem preciso perguntar. Ela já começa a falar. É energia. Tem coisas que a gente não vê. A gente sente. É energia. A gente aflui, né? Sim. Porque a pessoa, a pessoa, entendam assim, a pessoa, ela está carente, querendo um atendimento. E quando ela está de frente a frente com alguém que pode entregar aquilo que ela precisa, energeticamente, a pessoa sente isso. Ela sente a vibração positiva vindo do outro. E ela começa, aspas, né? Né, Cláudia? Aspas. Do nada, a pessoa destampa a falar. Do nada. Parece que é do nada. Mas não é do nada. É a energia que está fluindo. A pessoa, ela encontra um porto seguro. Sim. Eu vou anotar aqui, ó. Porto seguro. O cliente encontra, o cliente encontra um porto seguro no terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta está lá, já se mostrou dentro da casa que é capaz. As pessoas da casa já sentiram o benefício. E em cada pessoa que você faz a massagem na casa do cliente, mais aquele outro que fica olhando, ele fica mais confiante. E aí, na hora que ele senta para receber o seu atendimento, aí fala, agora é minha vez. Agora ela vai resolver todos os B.O.s da minha vida. E aí vem a hora da aula, né? Cuidado com este cliente que começa a falar demais. Opa, conectou de novo. Então, vem a hora da aula para você, minha aluna Cláudia. Terapeuta, formada, coisa e tal. Cuidado com este cliente que começa a falar demais. Tente, né? Não vai pedir para o cliente, ô, não fala mais nada, né? Não vai pedir para o cliente calar a boca, né? Mas tente, de alguma forma, mudar o rumo da prosa. Eu lembrei. Eu lembrei dessa orientação lá. Isso. Porque, às vezes, a cliente, ela se expõe tanto, mas tanto, tanto, tanto no primeiro atendimento, que eu imagino que, eventualmente, ela pode, no futuro, né? No dia seguinte, ou uma hora depois, quando terminar o atendimento contigo, ela começar a entrar num processo de arrependimento. Nossa, falei tanta coisa para aquela pessoa. Nunca vi ela na minha frente. Falei, 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 falei. Às vezes, a pessoa acaba se sentindo constrangida. Então, uma dica para você e para todos, né? Não, não... Com o seu jeito, é uma coisa muito peculiar. É uma coisa muito própria sua e é uma coisa muito própria minha. Cada um tem o seu jeito de mudar o rumo da prosa. Vou até anotar aqui, ó. Vou anotar nas suas anotações aqui, ó. Mudar o rumo da prosa. Mudar o rumo da conversa, né? Aí, numa próxima sessão, aí sim, o cliente já mais confiante em você, ele mais à vontade, né? Aí ele fala e tudo bem. Ele não vai se sentir, aspas, né? Constrangido em estar falando, falando, né? Porque eu não sei você, né? Mas eu já ouvi tanta coisa. Se já ouvi. Mas tanta coisa. Pessoais. Fala, meu Deus, que babado. Que babado é esse? Sim. E aí a gente tem que ser um porto seguro. Toda hora é um arrepio diferente. É, e a gente tem que ser um porto seguro para as pessoas. Você já se assustou alguma vez? Alguém falando coisa assim para você? Já? Ontem? É. Mas não vai falar, hein? Então, nem fala mais nada. Não. Não dê pistas. Não dê pistas. Mas ontem aconteceu. Deus. Que babado é esse? Às vezes a gente fala, ó, isso ninguém sabe, hein? A gente já falou para mim, ó, isso ninguém sabe. Então, o que a gente faz, pessoal, é muito sério, né? Essa troca de energia que a gente ensina, né? Que eu ensino vocês dentro do curso, a pessoa se sente bem na nossa presença. E aí que ela começa a falar, destrinchar e tal. Mas fala um pouco mais de você, Cláudia. Como que está o dia a dia, trabalho? Então, antes de continuar, então eu estava aqui, né? Fazendo as minhas anotações na minha ficha também. Eu carrego os clientes aqui junto comigo, né? As minhas fichas, né? Ah, muito bom. Eu tenho a minha bolsa de trabalho, né? A bolsa de trabalho, o creme, né? O lenço, as fichas. Está tudo comigo no meu trabalho aqui. No meu outro trabalho, né? E aí o senhor estava falando e eu estava aqui anotando na ficha do meu cliente, né? Já estava anotando ali. O homem que eu tinha que buscar essa informação para trabalhar o luto. Eu falei, eu tinha essa dúvida de como trabalhar o luto. E eu tinha despercebido essa parte lá do curso de desconstruir o luto. E eu estou com duas clientes passando por um luto. Eu falei, ah, já sempre que eu vou buscar a informação. O professor já deu a dica e eu já anotei a dica aqui na ficha do cliente para não esquecer. Depois eu vou estudar e vou aplicar. Que bom. É muito bom, né? Porque dentro do curso, o aluno tem como voltar no curso para rever a aula do luto, né? Que desconstrua e tal, 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 tal. E harmoniza, né? A intenção é esquecer a pessoa que você foi, né? Não é essa a intenção. Mas é harmonizar a energia que está ali. E harmonizou, sabe? Fica saudade. É natural, pô. Eu tenho saudade do meu pai, saudade da minha mãe, meus irmãos, tios, amigos que já se foram. Pô, mas a vida continua. A gente precisa caminhar. Siga em frente. E vida que segue, vida que segue. É. Não é muito simples a gente implementar isso para o cliente. Mas, assim, quando você vai sempre reiterando e reenforçando, ele vai assimilando que isso é importante, porque fica repetitivo, né? Muito bom. E o trabalho, como que está, Cláudia? Está oscilando? Conseguiu estabilizar? Como que está o trabalho? Ele está cíclico. Ele está cíclico. É. Cíclico. O meu trabalho está por ciclo. Então, explica para a gente o que é isso. Quando eu comecei em janeiro, eu comecei com um número de clientes. Aos poucos, esses clientes foram deixando de fazer, fizeram os tratamentos, melhoraram, deixaram de fazer. E, assim, um período de tempo, ele caiu todos os meus clientes. Eu fiquei com bem poucos. E, assim, depois desse período, veio outros clientes. E esses clientes que ficaram, eles fizeram indicações. Quando os clientes, quando eu criei consistência, quando eu criei, gerei a confiança, credibilidade, essas pessoas tiveram as suas melhoras. E as melhoras, eles mostraram para os outros a sua melhora, as pessoas viram a melhor. Chegaram e perguntaram, Flávio, você melhorou por quê? O que você está fazendo? Estou fazendo terapia com a Cláudia, reflexologia, assim, assim. Ah, eu quero fazer. Então, muitos clientes vieram de indicações. De um cliente que fazia tratamento comigo, me indicou um que já colocou a familiar, que já colocou outro. Então, hoje, acho que eu estou com uns oito, nove clientes. Fixos, assim, que tem feito. Aí, eles fazem por um período de tempo. Daí, quando vence o tempo, eles já mesmo fazem indicações para outras pessoas. Então, assim, eu sempre digo assim, eu nunca fico sem cliente. É cíclico. Quando um sai, entra um ou dois no lugar daquele. Aí, um sai, entra outro no lugar. Sempre está equilibrando. E dentro desse ciclo aí, financeiramente, está legal? Como que está? Está dando para tirar aí uns dois e meio, por aí, assim. Bacana.